O fígado é um órgão essencial para a saúde, atua como uma glândula exócrina, produzindo e liberando secreções que atuarão na digestão, como a bile, e tem uma função também endócrina, produzindo e liberando substâncias que chegarão ao sangue e ao sistema linfático. O fígado também desempenha várias funções para a desintoxicação do corpo, para o armazenamento de vários nutrientes. O fígado produz a maior parte das proteínas que circulam no sangue, processa drogas, processa hormônios, e é por isso que se o fígado não vai bem, vários processos bioquímicos vão ser afetados e a saúde como um todo pode sofrer. O fígado ajuda a controlar a glicemia, muita gente só pensa no pâncreas, o fígado ajuda a controlar a imunidade, o fígado influencia até na cognição, no aprendizado. Um dos motivos para isso é que quando o fígado não funciona bem, há uma sobrecarga de toxinas, e essas toxinas que podem entrar no nosso organismo por meio de alimentos, como alimentos ricos em aditivos, em pesticidas, pela nossa própria produção hormonal, pelo contato com metais pesados, pela produção de bactérias intestinais que vão jogar também ali no meio toxinas, e o excesso de substâncias não metabolizadas vai prejudicar, por exemplo, a conversão do hormônio da tireoide T4 no T3, que é o mais ativo, e é por isso que muita gente, por exemplo, que tem esteatose hepática não alcoólica, acúmulo de gordura no fígado, tem prejuízos na tireoide. A gente precisa lembrar que todos os nossos sistemas estão relacionados, eu gravei um vídeo curtinho sobre esse tema, sobre a importância de a gente olhar para o corpo de forma sistêmica, e existem alimentos que ajudam o fígado na eliminação de toxinas, então, por exemplo, o grupo das brássicas, como brócolis, couve, repolho, couve-flor, rabanete, nabo, agrião, cúcula, fornecem compostos que auxiliam o fígado na transformação das toxinas em algo que possa ser excretado. Um suplemento muito legal é o própolis, que vai conter substâncias bioativas que também ajudam o fígado na liberação de toxinas. E um fitoterápico, que o nutricionista pode prescrever nesse sentido, é a vitânia sonífera. Agora, para melhorar o metabolismo hepático, é muito importante a gente também olhar para o intestino, lembre que tudo funciona junto, então, se a gente tem muitas bactérias intestinais ali produzindo toxinas, o sistema imune se desregula. E se eu tenho bactérias boas no intestino, essas bactérias boas vão fermentar as fibras e vão produzir compostos como o butirato, que beneficiam muito a função hepática. Inclusive, ajudam na diminuição do colesterol, no metabolismo dos nutrientes e até na redução da pressão arterial. Por exemplo, a suplementação de lactobacilos raminosos GG ajuda a reduzir o estresse oxidativo no fígado e isso protege o órgão contra a esteatose hepática gordurosa não alcoólica. Também ativa o NRF2, que é uma proteína que regula a expressão de enzimas antioxidantes, que vão atuar na defesa contra radicais livres. O NRF2 também reduz a inflamação, melhora a função mitocondrial. E fora isso, uma dieta bem variada, bem rica em alimentos de origem vegetal vai conter mais antioxidantes fenólicos. Então, cebola, chá, uvas roxas, cacau, açafrão, mostarda, tofu, miso, linhaça, também ativam o NRF2, também melhoram a proteção do corpo contra o estresse oxidativo. E uma outra coisa que faz isso também é a atividade física, principalmente aquela de alta intensidade. Então, esse é um exemplo de como tudo no nosso corpo funciona junto, não é? A gente tem que cuidar do nosso estilo de vida como um todo. E conforme a gente vai envelhecendo, isso se torna ainda mais importante, porque durante o processo de envelhecimento, não só as células vão se deteriorando, ficando com o metabolismo mais lento, mas existe também uma alteração na composição da microbiota intestinal, o que faz com que o idoso tenha uma tendência maior à inflamação crônica, aumento da glicemia, aumento do colesterol, da pressão arterial, um maior acúmulo de gordura no fígado e um maior risco de intoxicação, já que esse órgão não vai estar funcionando bem. Então, procure um nutricionista funcional e cuide-se muito bem. Nós temos esse olhar integrativo e se você quiser marcar uma consulta, basta entrar no meu site, andreatorres.com barra consultoria. Obrigado. 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 Obrigado.